Estamos aqui, ó, camarão Olha aí, tudo novinho chegou agora Tá empacotando, ó, como é que tá saindo o quilo? Boa tarde, barrigudo Volta a todos, ó Camarão de 20 a 21 gramas R$35,00 o quilo Comprando dois, faço por R$65,00 Beleza? Agora me diga, que gigante É esse daí, que daí, que gigante Desse tamanho não tinha visto ainda na minha vida, não Cangulo Desse tamanho não tinha visto ainda, não Olha o canngulo, esse peixe aqui, barrigudo Ele tem três nomes, esse peixe aqui Diga aí Conhecido com o canngulo, peruá e conhecido com a porquinha Aqui é conhecido com a canngulo Aqui quando o cliente pediu A gente vai tratar pro cliente ensinar como é que trata o canngulo Acompanha aí, a gente Olha aí, olha aí como é que se trata o canngulo Olha aí, galera, olha aí Além de ser vendedor, o homem é um excelente Mestre Da culinária Aqui na Itapocosal, olha aí Olha aí Peixaria Praiana, viu? Peixaria Praiana, olha aí, ó Dei acesso aqui Pegou aqui, tá uma facazinha boa Não vai não, tem que ter um facãozinho Olha Olha aí, como é que se trata o canngulo Quem disse que tem gente que adorava esse peixe Olha aqui E se eu lhe falar, barrigo Porque aqui é só filé, só carne É mesmo, né? É maravilha Eu vou lhe mostrar, barrigo O tanto de fígado que tem esse bicho aqui Fígado? Demarco demais É mesmo, né? Vou mostrar aqui, barrigo Vou mostrar Eita Aí você deu acesso aqui E acesso aqui E você Mas tá quando a faca puxa aqui, ó Tá na acesso, né? Tem um acesso aqui Olha Puxa o couro, hein? É Olha, olha a barrigo Olha aí, ó Aí o cliente pediu Pesa, a gente vai tirar o couro E a gente vai deixar Entendeu, barrigo? Rapaz, que cagulão Doido, deu quantos quilos? Esse aqui, esse doido Deu três quilos Olha aí, olha aí Só carne Olha a maravilha desse peixe, ó Olha a maravilha desse peixe Aqui Vou botar aqui a Pra dar acesso direitinho aqui E agora, olha Como é que vai ser o figo dele aí Tirado o figo dele Olha o tanto de fico, barrigo Olha o tanto Aqui não é brincadeira, não Isso daí é banho, é? Rapaz Vai ser que a gordura do camu Tá aqui, barrigo Olha aí Olha a maravilha Olha a maravilha Olha aí Olha que peixe novo, barrigo Olha aqui, barrigo Olha aí, galera Olha aí, ó Peixe novo Só na peixaria praiana aqui Olha o tanto de carne, barrigo Olha o tanto de carne Aqui é carne, ó Olha aí, ó Sucesso Aqui é pra cozida ou pra fitada Gente, é quem manda E agora me diga Ali é o fígado? Aqui é o fígado Olha aí, ó A gente vai tirar aqui Deixa só o filé Viu? Aqui é a tripa dele É o fato, né? O fato fosse possível Com mais sífilas A gente vai tirar Com a nossa Só o fígado É só o fígado Vai com o cliente Mas o cliente satisfeito Com o sangu Show Peixaria pra gente Fecharia praiana Batendo recorde Vendo na cidade É show Boa tarde a todos E venha comprar peixe Na peixaria praiana Tudo chegando novo Todo dia tem remessa De peixe novo Aqui, né? Uma semana Todo dia tem remessa De peixe novo Na peixaria praiana Rua Vicente Ciebro De lado do Neguinho dos Parafusos Show Sucesso pra vocês Show Muito obrigado Tchau